Nada vejo nessa cidade, que não passe de um lugar do amor Mas o solo é de fertilidade, tem jardim dos animais em jejum Esperando alvorecer de novo, esperando anoitecer o café A clareza da oitava estrela, esperando a madrugada vir Eu não posso com a mão retei-la, eu não passo de um rapaz do meu E como um corpo, trafego na rua, vira reto no pico do anel E se um pouco sobre a galã da lua A ventana, a aliena